A realização aqui, um pouquinho até apagada, mas tem a vertical, a horizontal, mas o pessoal acaba transitando aqui em alta velocidade pelo esse cruzamento que fica perto da Praça Bom Jesus, que é uma das mais importantes aqui do Jardim Novo Mundo. Nós estamos aqui na rua Bogotá com Tegucigalpa, que faz esse cruzamento. E a movimentação que é essa, olha, são caminhões pesados que passam aqui a todo momento disputando o trânsito aqui com veículos mais pequenos. E nesse acidente que nós mostramos, foi bem em frente aqui na mercearia do Antônio. Inclusive, tem uma cena lá que mostra o desespero, né Antônio, de um cliente que estava ali no degrau, quando de repente foi surpreendido com um veículo que subia a rua e acabou quase atingindo ele. Boa noite. Boa noite. É verdade. É, a gente estava aqui, foi na quarta-feira, foi na quarta-feira, a gente estava aqui, eu e minha esposa trabalhando, graças a Deus que foi um período da tarde, que tinha, não estava esse movimento que dá aqui agora no momento. Já pensou se fosse um horário desse? Que tragédia que poderia ter acontecido? E ali a gente vê o desespero do cliente que estava ali na escada e de repente o veículo avançou aqui nesse cruzamento, atingiu o motociclista e por pouco o acidente mais grave, né? Isso é verdade. É, aí o que a gente está querendo, aí você está vendo, olha o trânsito, olha a situação que é. Esse cruzamento aqui da Tegucigalpa com a Bogotá está um pouco perigoso. Já aconteceu vários acidentes, inclusive esse agora, e a gente está querendo uma, que a prefeitura toma uma providência, que muda a sinalização aqui, coloca essa avenida só para descer, ou arruma essa sinalização, coloca uma lombada eletrônica. Antônio, esse acidente foi na quarta, mas o relato aqui são de vários acidentes, inclusive vou pedir aqui para o Cleiton mostrar, os moradores ficam preocupados e colocam ali uma espécie de barreira para proteger as casas, né? Porque vários veículos já conseguiram invadir aí e provocar inclusive acidentes mais graves. Isso é verdade, é, a gente não coloca aqui porque é uma mercearia, então se colocar isso aqui é perigoso, mas aqui, outro dia aconteceu outro acidente, o carro entrou aqui, atingiu o senhor que estava sentado ali, por pouco não acertou ele, ele estava sentado lá, o carro foi nessa direção, bateu na parede e foi lá e entrou no pé de manga. Então isso está perigoso demais, nós queremos uma providência aí que a prefeitura possa fazer pela gente. Olha, nós temos uma resposta boa para vocês, porque nós procuramos a Secretaria de Mobilidade aqui de Goiânia e eles informaram para a gente, Fred, que a sinalização, a revitalização da sinalização neste ponto onde nós estamos, já está no cronograma e no máximo daqui 15 dias eles vão estar fazendo esse trabalho. Então fica aí a dica para vocês, daqui 15 dias vocês procuram nós de novo. Muito obrigado, tá? Pela presença de vocês aqui, então, graças a Deus vai dar certo agora. Porque já era uma reivindicação antiga. Já é antiga, é antiga. Isso aqui há muito tempo que a gente vem cobrando, vem cobrando da prefeitura e nada resolve. Então, agora com a imprensa vir aqui, acho que agora vai dar certo. E eu agradeço demais a vocês, tá? Muito obrigado.